Oi, oi, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula online comigo, o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma magnífica aula de artes, como a gente sempre tem, ainda nesta forma remota. Mas, se Deus quiser, logo, logo estejamos juntos. E para iniciar a nossa aula, como sempre, a gente traz aquela mensagenzinha que nos acalma, que nos dá aquela tranquilidade para o âmago, ou então que ela traz aquela mensagem de persistência, de que não devemos desistir. E é essa mensagem que hoje eu trago aqui para todos vocês. E a mensagem de hoje diz o seguinte, certo? Estar proibido de abandonar seus sonhos, não importa quantas vezes caia, levante-se. E é com essa mensagem que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Vamos começar um processo reflexivo, falar um pouquinho sobre essa frase. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes deixamos de lado nosso sonho por medo de errar? E é neste momento que a gente deve lembrar desta frase. E quantas vezes a gente cai, mas a gente vai se levantar, levantar cada vez mais forte, cada vez mais positivo e pensando que vai dar certo. Em algum momento vai chegar a nossa hora. Então, não é permitido, está proibido realmente de cada um abandonar os seus sonhos. Vamos cair? Vamos, mas vamos levantar cada vez mais fortes e cheios de aprendizagem, até conseguirmos conquistar os nossos sonhos. Essa mensagem é pra mim, pra você e pra todas as pessoas da sua família, conhecidos, amigos. Você conhece alguém que está pensando em desistir? Proíba. Certo? E vamos iniciar nossa aula de hoje, porque a gente não vai desistir dos nossos sonhos. E toda meta só é conseguida com esforços. Então, vamos nos esforçar, vamos fazer, gerar conhecimento. Para hoje a nossa aula, eu vou iniciar a falar sobre a arte de Vila Lobos, já que a gente está falando sobre música, sobre o processo de música dentro dessa história. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa arte de Vila Lobos. Mas, pra iniciar nossa aula, eu preciso que vocês me respondam. Vocês já ouviram falar nesta pessoa, Vila Lobos? Ou vocês estão iguais a esse bonequinho aí da lateral, com a mão na cabeça, pensando quem é Vila Lobos? Será que alguém já ouviu falar dessa pessoa? Não? Então, vamos conhecer ele agora. Heitor Vila Lobos, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de março de 1887, e morreu também no Rio de Janeiro, só que na data de 17 de novembro de 1959. Ele era um compositor, maestro, tocava vários instrumentos, certo? E ele é considerado uma das figuras mais criativas do século XX, com a música clássica brasileira. Ele se tornou um mega compositor sul-americano, conhecido por todos os tempos, até hoje temos obras dele ainda. E ele escreveu cerca de duas mil obras de música, até a sua morte. Isso com músicas instrumentais, vocais, enfim, mais de duas mil obras. Então, daí vocês podem tirar o peso que ele tem dentro da sociedade, dentro da sua criação de música. E aí, temos aqui alguns fatos que também se tornam importantes. Ele se destaca por ter sido responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira de música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil. Ele participou, sim, da Semana de Arte Moderna, Semana de Arte Moderna de 1922. Ele estava no movimento modernista, participou, né? Compondo obras que contêm nuances de culturas regionais. Então, todos que faziam parte do modernismo, ele pegava culturas... Eles aprenderam no exterior, mas eles traziam um pouco dessa cultura e deu a sua forma brasileira no meio dessa cultura. Então, foi isso que ele colocou, né? Nuances de culturas regionais brasileiras com elementos de canções populares e indígenas. Ele também tinha essa questão de valorização. Suas composições foram tão influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto pelos elementos estilísticos da tradição clássica europeia. Então, a gente tem algumas obras que foram criadas... Algumas delas foram dedicadas para a sua esposa, a Mindinda Neves de Almeida, também conhecida como Mindinha. E essas obras fazem parte muito do repertório dele virionista, né? E a data do seu nascimento recebeu um título muito importante, que foi o Dia Nacional da Música Clássica. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho das fotos de Vila Lobos. Aqui a gente tem uma foto dele sendo maestro, que a gente vai já conversar sobre isso também. Uma foto dele fazendo o Ken, que a gente viu até nas outras aulas. Isso daí são cinco linhas, se chama pentagrama. E a composição, a união dessas notas musicais no pentagrama, ela se chama o quê? Partitura. A música total, formada pelos instrumentos que vão ser tocados posteriormente, com todas as notas musicais dentro do pentagrama, é uma partitura. Uma foto de Vila Lobos um pouco mais jovem. E aí, vamos lá. Como eu já tinha falado, nas reais, ele sempre ia pelo norte e nordeste do Brasil, ele fazia apresentações com os instrumentos regionais, com músicas regionais também, que são as cantilhas típicas. E até mesmo os sons que vinham da mata, ele buscava trazer esses elementos para interagir junto das suas composições. E vamos lá. Ele tinha a capacidade extrema de organizar os sons de diferentes locais, de procedência diferente. E essas características fez ele ser considerado um dos maiores compositores da música brasileira. Outra curiosidade. Além de compositor e professor, ele foi o importante maestro, como a gente já tinha falado hoje. Mas, vamos lá, para gerar mais uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual a função de maestro? Para que ele está lá, mexendo aqueles braços? Não? Então, vamos conhecer agora. O maestro é o responsável por conduzir as orquestras, os coros, para coordenar as atividades musicais de um grupo, de uma maneira coesa, que não tenha erros. O movimento das mãos em uma pequena vareta. E como se chama essa vareta? Se chama batuta. Tradicionalmente, a mão direita é a que segura a batuta, para os destros, logicamente. E define o músico com o passo e a velocidade da música, enquanto a mão esquerda indica os sentimentos que a música deve expressar. Então, vamos abrir o livro de vocês na página 99 e vamos analisar essas imagens que aparecem de alguns maestros e vamos entender alguns tipos de movimento. Vamos lá. Começando pela letra A. Na letra A, o maestro está com a mão aberta e todos cantam ou tocam. Na letra B, ele já possui esse braço mais levantado, né? O antebraço e as mãos estão erguidas na direção do rosto. Então, significa que ele quer um som mais forte. Perdão, isso aqui é a letra C. Na letra B, o maestro está com a mão fechada, está para baixo. Então, ele quer dizer o quê? Silêncio. Na letra D, o maestro está com o antebraço e as mãos na direção da barriga. Então, é um somzinho mais fraco, ele diminuiu um pouquinho mais o braço, mas ele continua com o braço aberto. E depois, o maestro está com as mãos balançando para um lado e para o outro. Então, pode ser, dependendo do ritmo, um som mais lento ou um som mais rápido. Isso depende da velocidade do movimento das mãos dele. E aí, a gente possui vários maestros e várias expressões que a gente pode compreender um pouquinho mais desse universo dos maestros. Enfim, gente, isso é a nossa aula de hoje. Deixo para vocês aí para casa uma pesquisa, para vocês escutarem, sentirem o som de Vila Lobos e vocês escreverem os sentimentos. O que essa música traz para vocês? Qual o sentimento que essa música traz? Vocês vão fazer uma pequena relação de três linhas a cinco do que essa música traz para vocês. Vocês vão escutar uma música do repertório de Vila Lobos, qualquer uma das músicas, e vão dizer o que vocês sentem ao ouvir esse som. Ou qual a sensação que ele traz para vocês. No mais, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês estejam bem. Lembrando, continuem se cuidando para que logo, logo a gente possa estar próximo. Um abração para vocês, um beijão, se cuidem e tchau, tchau.